Sente o grave do mega batidão oficina Caio Silveira Chaga, 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 chaga do chão Faz do chão, faz do chão, faz do chão, faz do chão Pois é isso aí já to ligado né? Rebel manda o DJ Caiozinho fera, o chefe da tropa O chefe da tropa O chefe da tropa Malucu, isso to troca é pra enxergar a tropa do DJ Elv Ele é perto, novo rank do estilo pro 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 Ela tá muito louca de lança e maconha Tá doida, passa e perdeu Chegou no bar, ela fica emblazada Hoje ela quer se envolver Na velocidade, descendo, tu vai subir no caixão É que a cara desce, vai molhando no momento Desce que hoje a tropa te pega Hoje você já vai carregar pra dentro Jogou a bucetinha, presta atenção Vai no avião, você fala, ativa no mal no normal Toma, toma pau, toma pau, toma pau Chaga, 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 chaga Do chão, faz do chão, faz do chão 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 Tchau, tchau.